Me enamorou, tu chamulou, tu chamulou, você é a meia mulher Tu chamulou, tu chamulou, tu chamulou, você é a meia mulher Eu não posso viver sem você, eu não posso viver sem você Eu não posso comer sem você, quero tudo com você Minha inspiração, não sou ladrão, mas sou o seu coração Minha bela, minha perfeita estrela, quero tudo com ela, minha joia da favela Minha bela, minha maior estrela, quero tudo com ela Minha princesa da favela Tu chamulou, tu chamulou, você é a meia mulher Tu chamulou, tu chamulou, tu chamulou, tu chamulou, você é a meia mulher Bruxa Minha mulher é poderosa Ela é gostosa A venda bela, o bimbo, vestido rosa Não brinca com ela, ela é muito perigosa Tchau Tchau Obrigado.